Não acredito que eu errei no final Não acredito que eu errei no final Sabe, depois que eu te conheci ficou difícil de viver Fico aqui imaginando coisas com você Me rio, o nosso aparecido Será que só do destino Pensando bem contigo Até comigo E eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Que eu gosto do seu cabelo E ela vê a minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a gente não fez o feito Eu não perdi inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Faz de conta que eu te conheço bem Quero um atalho pra te convencer Que a gente se combina Só você não vê Mas eu vejo Saio no espelho pra tentar ligar Pento mil acalas pra te dar Por aí não sei o que é que eu faço Eu quero mais Eu quero mais de ti Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Que eu gosto do seu cabelo Que ela vê a minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a gente não fez o feito Que eu ganho de dinheiro Que ela vê a minha pupila dilatar É bom demais querer alguém Que eu quero você Eu quero você É bom demais querer alguém E é você que eu quero Que eu quero você Como que eu vou dizer pra ela Eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela vê a minha pupila dilatar Eu gostaria do seu cabelo Eu gostaria aquele cantor Que eu gostaria das ouv something Que eu gostaria que você Obrigado por assistir Eu gostaria da minha pupila